Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifício de louvor Quero ser bem mais do que já sou Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Quero ser Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifício de louvor Quero ser bem mais do que já sou Um adorador por excelência Quero ser Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Oh Senhor Nós precisamos aprender Te adorar Senhor em Espírito Em verdade Aleluia Levanta sua mão comigo Levante Quando você levanta a mão assim Você está se rendendo ao Senhor Não importa se você está em pé ou sentado Você está se rendendo ao Senhor Cante comigo Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero em você Mais uma vez Um adorador por excelência Aleluia Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero em você Aleluia Glória a Deus Oh, tu é mais excelente, Senhor Glória a Jesus Glória a Jesus Digno ao Senhor de ser louvado para todo o sempre Qualquer momento da vida, Senhor Queríamos te adorar, te louvar, Senhor ... ... ... Entoarei louvores Não cessarei meu canto Não pouparei a carne Mesmo nado a meu Senhor Eu canto Entoarei louvores Não cessarei meu canto Não pouparei a carne Mesmo nado a meu Senhor Eu canto Mesmo que não haja peixes no mar Mesmo que não haja estrelas no céu Mesmo que o sol venha a escurecer O meu Deus permanece fiel Eu não posso retroceder Meu Espírito é de adorador Te amo Te adoro Senhor Senhor Aleluia Entoarei Entoarei louvores Não cessarei meu canto Não pouparei Não cessarei Eu não posso Eu não posso retroceder Meu Espírito é de adorador Te amo Te amo Te adoro Senhor Senhor Quando eu arde no meu coração Há uma alegria Há uma alegria que invade meu ser Eu não consigo controlar a emoção Meu desejo é saltar e correr Há uma chama que queima por dentro Por isso eu não posso parar Quero aproveitar o meu coração E vou adorar Mesmo que não haja peixes no mar Mesmo que não haja estrelas no céu Mesmo que o sol venha escurecer O meu Deus permanece fiel Eu não posso retroceder Meu Espírito é de adorador Te amo Te adoro Senhor Aleluia E doareis louvores Não cessarei meu dano Não pouparei a carne Mesmo na dor da meu Senhor Eu canto Eu canto Mais uma vez comigo Mais uma vez comigo E doareis louvores Não cessarei meu dano Não pouparei a carne Mesmo na dor da meu Senhor Eu canto Aleluia 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 A se meu povo me escutasse E me servisse com integridade Eu abriria janelas do céu E lhe daria o trigo mais fino A se meu povo Que me adora Que me adora E me bendizer Ao meu Senhor E eu honrar E bendizer Ao meu Senhor Me escutasse A palavra de Deus É fiel É fiel E jamais Ela volta vazia Se eu honrar E vem dizer Ao meu Senhor Ao meu Senhor Eu conviver Eu conviver Eu conviver O melhor Eu conviver O melhor Desta terra Se eu honrar E vem dizer Ao meu Senhor Obedecer Eu conviver O melhor Desta terra O melhor O melhor O melhor O melhor O melhor Aleluia 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 Quem crê nessa palavra Suas duas mãos assim aos céus A palavra O melhor É fiel Aleluia Aleluia As almohadas I pertencem очень A levar Desta terra A palavra de Deus é fiel E jamais era volta vazia Se eu honrar e bem dizer Ao meu Senhor obedecer Eu comerei o melhor Se eu honrar e bem dizer Ao meu Senhor obedecer Eu comerei o melhor Desta terra Aleluia! Com alegria Com seu aplauso Com seu corpo Com a sua voz Com seus olhos Com a sua cabeça Com suas mãos Com seus pés Celebra, Senhor Nada vai nos separar do amor de Deus Que é em Cristo Jesus Oh! Junto comigo! Nada vai nos separar do amor de Deus Nada vai nos separar dos seus caminhos Firmado na rocha estou, protegido por seu amor Nada vai nos separar do amor de Deus Nada vai nos separar do amor de Deus Nada vai nos separar dos seus caminhos Firmado na rocha estou, protegido por seu amor Nada vai nos separar do amor de Deus Nem a morte, nem a morte, nem a vida Nem os anjos, nem principados, nem potestades Nada vai nos separar desse amor Nem o presente, nem o convite, nem a altura Ou profundidade, estou certo que nada Nada vai nos separar desse amor Nada vai nos separar do amor de Deus Nada vai nos separar do amor de Deus Nada vai nos separar dos seus caminhos Firmado na rocha estou, protegido por seu amor Nada vai nos separar do amor de Deus Nada vai nos separar do amor de Deus Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades Nada vai nos separar desse amor Nem o presente, nem o convite, nem a altura Ou profundidade, estou certo que nada Nada vai nos separar desse amor Nem o convite, nem o convite, nem a vida, nem a vida Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades Nada vai nos separar desse amor Nem o convite, nem o convite, nem a vida, 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 nem a vida Deste amor Os sonhos de Deus são maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe apraz Sou pequeno e falo, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe apraz Sou pequeno e falo, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Os sonhos de Deus são maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe apraz Sou pequeno e falo, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Deus vai cumprir os seus Acredito sim, acredito sim Acredito sim, acredito sim Que Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito sim, acredito sim Acredito sim, acredito sim Acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver O impossível em meu viver Acredito sim Fica-te com confiança Acredito sim Acredito sim Que Deus vai fazer O impossível em meu viver O impossível Deus vai fazer Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Fique de pé meu querido Glória a Deus! Você que crê nos sonhos de Deus pra tua vida Ovacione o seu santo nome Aleluia! Abra sua mão assim pra você ser ministrado agora Acredito sim 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 Que Deus vai fazer Que Deus vai fazer O impossível em meu viver O impossível O impossível Deus vai fazer O impossível Deus vai fazer Aleluia! O impossível você faz O impossível Deus faz por você Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Não me vendo pelo ouro Não te troco por prazer Amo a sinceridade E adoro teu querer Não me entrego a própria sorte Feito um sonho de verão Pois na vida e na morte Eu segurei tua mão Tu és minha fortaleza A vingança do indefeso Que exalta o humilde E restaura o quebrantado És a pedra incendiada Que destrói os mundos altos Que espanta o inimigo E a água viva faz chover És o Deus Todo-Poderoso És o Deus Todo-Poderoso És o Deus Todo-Poderoso És o Deus Todo-Poderoso Exalta o Senhor Aleluia Não me vendo pelo ovo Não te troco por prazer Amo a sinceridade Amo a sinceridade E adoro teu querer Não me entrego a própria sorte Feito um sonho de verão Pois na vida e na morte Eu segurei tua mão Tu és minha fortaleza A vingança do indefeso Que exalta o humilde Que exalta o humilde E restaura o quebrantado És a pedra incendiada Que destrói os mundos altos Que espanta o inimigo E a água viva faz chover És o Deus Todo-Poderoso Ele é fogo Ele é fogo consumidor Despedidos Estamos diante Ele Dobrem-se todos os orgulhosos E os reis Exalte ao Senhor Nosso Deus Todo-Poderoso Nosso Deus Todo-Poderoso Nosso Deus Todo-Poderoso Nosso Deus Todo-Poderoso Aleluia Nosso Deus Todo-Poderoso Nosso Deus Todo-Poderoso Nosso Deus Todo-Poderoso Aleluia Glória a Deus Cerebração do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Vamos fechar nosso punho assim Vamos encerrar nosso punho assim Vamos fazer com isso aqui Seja um movimento de poder Amém Vamos lá Nosso Deus Todo poderoso Nosso Deus Todo poderoso Nosso Deus Nosso Deus Todo poderoso Nosso Deus Todo poderoso Nosso Deus Todo poderoso Nosso Deus Todo poderoso Nosso Deus Todo-Poderoso O Glória a Deus! O Glória a Deus! O Glória a Deus! Ele que te curou, Ele que resgatou você, tirou você do chá, corrigiu o grudo e colocou você na maravilhosa luz. A Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor para todo o sempre. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão insondáveis, Senhor, são os Teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele e ninguém acima dEle. Porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas A Ele, a glória A Ele, a glória A Ele, a glória A Ele, a glória Eternamente Amém Põe em pé, igreja Pra você poder ficar livre, com as suas mãos pro alto, adorando o Senhor, as suas mãos. Aleluia! Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele e ninguém acima dEle. Porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas Abre os teus braços, Senhor, Senhor A Ele, a glória A Ele, a glória Eternamente Amém Amém A Ele, a glória Faça a sua voz aí no grande coral, Senhor A Ele, a glória Eternamente Amém A Ele, a glória A Ele, a glória Agora o Senhor, agora o Senhor Começa a curar no meio do Senhor, Senhor Começa a curar no meio do Senhor, Senhor Amém 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 Glória eternamente Amém Glória ao Senhor Glória ao Senhor Aleluia Oh, levanta suas mãos mais uma vez Você que já fez alguma voz na sua vida Em algum coral, em qualquer igreja Que você tenha pertencido ou pertence Cante ao Senhor A Ele Glória A Ele a glória Eteramente Amém Levanta suas mãos assim e feche seus olhos Glória ao abacante, glória ao abacante Vamos ver de cura Seja ministrado agora Seja ministrado pelo poder do Senhor Levanta suas mãos recebendo mesmo Oh, Espírito Santo Aleluia 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 A Ele a glória Eteramente Te enche, amém Amém. 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 E a Tua vontade. Doce Espírito. Teu alimento. Sentir. Não há valor em mim. Sou como um vaso de barro. Pronto a ser quebrado. A ser o que quero de mim. A Tua presença. É tudo o que eu preciso. A Tua presença. É o meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. É tudo o que mais quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Tu és minha vida, Jesus És meu abrigo É a Tua vontade Doce Espírito, meu alimento Sem Ti, não há valor em mim Sou como um vaso de barro Pronto a ser quebrado Para ser o que queres de mim A Tua presença É tudo que eu preciso A Tua presença É o Teu maior valor Atraio meu coração Atraio meu coração É tudo que eu mais quero Atraio meu coração Atraio meu coração Posso Te tocar Nada substituir a Tua presença É tudo que eu preciso 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 A Tua presença É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso Atraio meu coração Atraio meu coração Atraio meu coração Atraio meu coração Posso Te tocar E você saber Eu pudiça É tudo que eu preciso Atraio meu coração A Tua presença E você parfum Amém 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 Traz a estrela da manhã ao Senhor Brilha em Jesus Se eu quiser subir, tenho que descer Se eu quiser voar, eu tenho que aprender Na Tua palavra, pura e santa e verdadeira Ensina-me, Senhor, a fazer o Teu querer Aleluia Se Tua presença for comigo, ó Deus Todos saberão da Tua glória em mim Tenho que viver Tua palavra todo dia Pois no Teu reino viverá aquele que morrer O Deus que creio não divide a glória com ninguém Quanto mais baixo eu voar, mais alto ficarei Vou minha estrela buscar para deixar brilhar A estrela da manhã A estrela da manhã Se Tua presença for comigo, ó Deus Todos saberão da Tua glória em mim Tenho que viver Tua palavra todo dia Pois no Teu reino viverá Aquele que morrer O Deus que morrer O Deus que creio não divide a glória com ninguém Quanto mais baixo eu voar Quanto mais baixo eu voar, mais alto ficarei Vou minha estrela Vou minha estrela buscar para deixar brilhar A estrela da manhã A estrela da manhã A estrela da manhã Seja honrado e glorificado no nome do Senhor Levanta a sua mão e eu peço no voleiro Ele é o Rei dos Reis E Senhor dos Senhores Aleluia Vou minha estrela ofuscar para deixar brilhar A estrela da manhã A estrela da manhã A estrela da manhã Viva Jesus A estrela da manhã A estrela da manhã Aleluia, só Ele pode ser exaltado Só Ele, só o nome dEle pode ser agradecido Aleluia, aleluia Fique em pé, igreja Oh, glória a Deus Oh, glória a Deus Eu falei no início Quando você levanta as duas mãos Eu quero, nessa música, convidar a minha sobrinha de coração A Daniela Araújo É filha do meu padrinho de casamento, Jorge Araújo Ela vai compartilhar conosco essa canção E ouça a voz de Deus que diz pra você assim Eu tenho visto atentamente tua avlição E tenho ouvido teu clamor Sim, meu povo Eu sou teu Deus Estou cuidando de você Para tudo sempre Amém Glória a Deus Eu tenho visto atentamente tua aflição Receba a palavra de Deus E tenho ouvido teu clamor Sim, meu povo Eu sou teu Deus Estou cuidando de você Estou cuidando de você Para tudo sempre Por isso vou livrar-te Da mão do inimigo Vou fazer você subir A uma terra Onde mana leite e mel Aleluia Por isso vou livrar-te Da mão do inimigo Eu vou fazer você subir A uma terra Onde mana leite e mel Você vai morar no céu Para tudo sempre Eu tenho visto atentamente tua aflição E tenho ouvido teu clamor E tenho ouvido teu clamor Sim, meu servo Eu sou teu Deus Estou cuidando de você Para tudo sempre Eu tenho visto atentamente tua aflição E tenho ouvido teu aflição E tenho ouvido teu clamor Sim, meu povo Eu sou teu Deus Estou cuidando de você Para tudo sempre Por isso vou livrar-te Eu vou livrar-te Da mão do inimigo Eu vou fazer você subir A uma terra Onde mana leite e mel Você vai morar no céu Para tudo sempre Eu sou teu Deus Para tudo sempre Eu estou cuidando de você Para tudo sempre Eu sou teu Deus Para tudo sempre Para tudo sempre Eu sou teu Deus Para tudo sempre 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 Aleluia 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 A sua palavra que é a verdadeira Vamos lá, um aplauso Cada momento Vou seguindo Cristo Vou prosseguindo Sempre mais e mais Com a certeza Que um dia vou te encontrar No paraíso Onde vou morar Vejo minha vida Como é agora E transformada Ficará Quando lá na glória Eu vou te encontrar Um aplauso Um hino de vitória Eu vou cantar Canto aleluia Canto aleluia Canto glória a Deus Em majestade glória Só pra te adorar Canto aleluia Canto glória a Deus Em majestade glória Só pra te adorar Com palmas ao Senhor Vejo minha vida Como é agora E transformada Ficará Ficará Só pra te adorar Só pra te adorar Canto aleluia Canto aleluia Canto glória a Deus Em majestade glória Em majestade glória Em majestade glória Só pra te adorar Só pra te adorar Solta-te a adorar Solta-te a adorar Oh, aplauda, Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! É lá que iremos morar Cantaremos face a face Ao Rei dos Reis E Senhor dos Senhores Aleluia! Aleluia! Vós sois o sol da terra e os doido Quero andar Após os teus passos Colocar meus pés nas marcas Do Teu caminhar Nada pode Desviar-me do alvo Meu olhar estará sempre em Ti, Jesus É o desejo É o desejo que tenho em minha alma Prosseguir no caminho de santificação Necessito mais da Tua graça Vem morrer em minha vida Vem morrer em minha vida Com Tua poderosa Eu não quero ministrar Eu não quero ministrar Só com palavras Mas também com atitudes, meu Senhor Que a minha vida Que a minha vida Seja expressão Tu fluir da Tua glória Tu fluir do Teu amor Vem moldar Os sentimentos em minha alma Quero ser segundo o Teu coração Pra ser sal da terra e luz do mundo Um canal da Tua poderosa Poderosa anção Quero andar Cante Após os Teus passos Eu vou ser as mãos, diga Colocar meus pés nas marcas Do Teu caminhar Nada pode Nada pode Desviar-me do alvo Meu olhar está sempre em Ti, Jesus É o desejo que tenho em minha alma Vou seguir no caminho de santificação Necessito Necessito Mais da Tua graça Vem mover em minha vida Como a poderosa unção Você Eu não quero ministrar Só com palavras Mas também com atitudes, meu Senhor Senhor Que a minha vida Seja expressão Do fluir da Tua glória Do fluir do Teu amor Vem moldar Os sentimentos Dos sentimentos em minha alma Quero ser segundo Teu coração Para ser sal Da terra A servir Mas também com atitudes Que a atitudes Meu Senhor O Senhor Quero ser Quero ser segundo A terra Terra e luz do mundo Um canal da Tua poderosa unção Aplausos 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 Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Eu me alegre Eu me alegro Eu me alegro Eu me alegro quando vejo você prosperar No amor No amor e em todo sentido da vida Fico feliz em saber que você é feliz A palavra me diz Eu devo te amar assim Eu devo te amar assim Eu quero chorar quando você chorar Eu quero chorar quando você chorar Eu quero sorrir quando você sorrir Vou te abençoar Em Cristo Jesus vou dizer Meu irmão eu amo você Ó, brasil em teu irmão Aleluia 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 Oh Senhor, essa comunhão que somos queres, Senhor. Os nossos irmãos. Os problemas da vida. Os problemas da vida eu sei que não vão Separar-nos do amor em Cristo Jesus. Então me dê sua mão. Então me dê sua mão, sinta a comunhão Que eu tenho contigo, amado irmão Eu quero chorar quando você chorar Eu quero chorar quando você chorar Eu quero sorrir quando você sorrir Vou te abençoar, em Cristo Jesus vou te ser Meu irmão, eu amo você Eu quero chorar quando você chorar Eu quero sorrir quando você sorrir Vou te abençoar, em Cristo Jesus vou te ser Meu irmão, eu amo você Vou te abençoar, em Cristo Jesus vou te ser Meu irmão, eu amo você Eu amo você Meu irmão, eu amo você Meu irmão, eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Obrigado.